Eu quero Tem foto do Face zog inocente Pode ensinar essa pessoa com o ciot gmaila Eu quis ver o viagem De nada? De um novos vidjed coordination Eu quis ver o bindホ window Você estará 양 doito Eu queria Precisar isso Você vai ver o tom? Não Você vai ver Eu겠�al Eu quero Imagina aí a foto do Face zog. Você vai ver o tom? Tchau.